Aí pessoal que estamos fazendo a manutenção, verificando os bocais, como é que estão. Aí o cliente disse que tem um bocal quebrado, então foi trocado já um bocal que estava danificado. Olha esse jardim, como é que ficou. Olha esse gramado. Muito show de bola. Aí pessoal, aquele ali, precisa trocar ele. Vamos substituir ele. Muito show de bola. Pessoal, essa daí é a nossa manutenção, nosso dia a dia. Então aqui nós passamos aqui para verificar como que está a irrigação, os bocal, fazer limpeza dos filtros. Isso é muito importante. Então a verificada na bomba, se precisa fazer manutenção, manutenção periódica. Então essa daqui está ok. Isso aqui é a nossa mascota do dia. Bem pessoal, tem muitas dúvidas a respeito de controladora e uma delas é isso aqui. O pessoal me pergunta o que significa esse aí NOAC. Certo? Então isso aqui significa que a sua controladora, aqui o seu sistema está sem energia. Beleza? Então está aparecendo aqui no display, mas por causa da pilha que a controladora tem. Alguém veio aqui, desligou o disjuntor geral, veio para ligar ele, certo? Vocês vão ver que aqui já vai mudar. Olha lá, está vendo? Então já está energizado. E aqui pessoal, vamos supor, eu quero testar todos os setores, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha lá, está piscando a LL, vou dar um clique aqui, olha. E aqui eu vou colocar um minuto. Aí eu vou segurar, ele vai passar todos os setores. Isso aqui para manutenção é excelente. Só que nós já estamos começando a colocar os bocals. Aqui eu estou usando o bocal 10 Van da Hanbird. Muito show de bola. Esse aqui é o bocal que vem, né? Para fazer a limpeza. E agora eu vou fazer a instalação aí do bocal, certo? Aqui nós estamos usando aqui, olha, o bocal 10 Van. Estou fazendo aqui duas linhas. Uma linha aqui e a outra linha ali. Então, nesse sistema, nesse setor aqui, vai ser bocal 10 Van. Nesse espaço aqui, pessoal, eu estou colocando aqui o 18 Van, né? Uma linha de 18 Van. Toda essa parte lá. Aqui eu estou colocando aqui um 15 Van. E naquela outra lateral lá, é tudo 18 Van. Graças a Deus, finalizando aí mais um dia. Fazendo mais esse vlog aqui para vocês. A nossa rotina de trabalho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ajuda a nós nessa divulgação. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.